Conexão com o Quinto Raio, Chama Verde Em nome da amada presença divina em todos nós, saudamos e agradecemos ao Quinto Raio e invocamos a toda a fraternidade de Creta. Bem-amado Mestre Larion, Arcanjo Rafael e Mãe Maria, Elohim Vista e Cristal, Mestra Palas Atena, Deusa Fortuna, bem-amado Júpiter e a todos os anjos que servem na Chama da Cura, Consagração, Verdade e Perfeição Divinas. Derramai sobre este santuário as poderosas irradiações da Chama Verde, sustentai a Lâmpada da Verdade em nossos Chacras Coronários e irradiai a Verdade Divina em toda a Terra. Nós vos agradecemos. Bem-amado Hilarion e todos os seres que atuam com a Chama da Verdade, manifestai a Verdade Divina em todas as situações difusas e mal compreendidas. Colocai um chamejante foco de luz verde em todas as condições humanas obscuras, para que surja sempre a Verdade por trás de toda aparência imperfeita. Revelai a Verdade, revelai a Verdade, revelai a Verdade. Eu sou sempre a Verdade em manifestação. Eu sou, eu sou, eu sou. Em nome da bem-amada Palas Atena, invocamos a Verdade e a Justiça Divinas para que se manifestem nessa situação, na origem desse problema, até que se revele a Verdade oculta por trás de toda a intenção dos homens. Permitir que a Verdade sempre venha à tona e que toda tentativa de escondê-la seja sempre dissolvida. Eu sou a Luz da Verdade, que revela tudo o que a personalidade humana tenta dissimular. Eu sou, eu sou, eu sou. Bem-amado Arcanjo Rafael e bem-amada Mãe Maria, comandai vossos anjos de luz verde para que iluminem todas as instituições que trabalham promovendo a cura dos seres humanos e dos animais em toda a terra. Derramai a chama verde da cura e devolvei aos corpos físicos de todos esses seres a perfeição original na qual fomos todos criados. Confiamos nesse bálsamo de cura e restauração e percebemos a cura já realizada. Eu sou a manifestação dessa cura sustentada para sempre. Eu sou a manifestação dessa cura sustentada para sempre. Eu sou a manifestação dessa cura sustentada para sempre. Em nome da presença Eu Sou em mim e em todos os homens, apelamos ao bem-amado Mestre Larion para que irradie a verdade divina na consciência de todos os cientistas, médicos, juízes, advogados e pesquisadores em geral para que somente se manifeste a verdade e a justiça divinas em todos os níveis da realidade. Dissolvei as mentes céticas de todos os homens e permiti que seja revelada a verdade absoluta de Deus. Assim, mais rapidamente, todos os seres humanos manifestarão a perfeição. nós vos agradecemos, amado Eu Sou. Amado Arcanjo Rafael, em vosso nome e em nome da presença Eu Sou em todos os homens, apelamos. Selai-nos com vossa chama da consagração e perfeição. Iluminai nossos lábios para que expressem somente a verdade. Consagrai nossos ouvidos para que absorvam somente a perfeição e sustentai nossos pensamentos e sentimentos dentro da perfeição. Irradiai sobre todos os discípulos da luz a vossa chama da verdade até que isso seja uma realidade. Nós vos agradecemos. Eu Sou. Eu Sou. Eu Sou. Bem-amada presença divina Eu Sou, em vosso nome apelamos aos anjos da cura. Irradiai vossa cura sobre nossos corpos, impregnando cada célula, átomo e elétron com a chama verde e restabelecei totalmente a saúde em nós e em todos os homens. Perdoai-nos pela criação destas limitações e livrai-nos agora de toda dissonância e imperfeição. Eu Sou a saúde, o vigor e a juventude comandando cada átomo dos meus corpos. Eu Sou a cura plenamente realizada. Eu Sou a cura plenamente realizada. Eu Sou a cura plenamente realizada. Eu Sou, Eu Sou, Eu Sou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora da nossa vitória sobre o pecado, a doença e a morte. Amém. Ó bem amada Mãe Maria, nós vos rogamos, modelai os corações etéricos de todos os homens com vosso amor e compaixão. Preenchei-nos com as sagradas chamas e preparai-nos para ser um cálice sagrado. Impregnai-nos com os elétrons mais brilhantes e auxiliai-nos a despertar a chama crística. Embalai-nos e conduzi-nos assim como fizestes com o Mestre Jesus. Concentrai vossa chama em nós e sustentai somente a perfeição. Auxiliai-nos a expandir o amor, a sabedoria e o poder interno, até que todos sejam um Cristo em ação. Agradecemos a vós, ó doce Mãe Maria, por total dedicação. Em nome do bem amado Mestre Larion, em nome da chama verde-ouro, em nome de Nossa Mãe Maria, apelamos aos anjos. Venham, ó anjos da chama verde-ouro, da iluminação. Derramem esperança de melhores dias. Iluminem como um grande sol todos os nossos caminhos. Revelem-nos a verdade e a luz. Aperfeiçoem os nossos ideais, sempre nos direcionando a essa grande luz. Que esta chama verde nos traga total prosperidade, ilumine nossos projetos, manifestando sempre a nossa felicidade. Iluminem o nosso serviço missionário, realizando sempre o bem. Expandam esses raios verde-dourados, fluindo sobre todos os homens, e que vão prosperando e resplandecendo, atraindo cada vez mais alegrias, bonanças e a perfeição de Deus. Gratos, reverenciamos a chama verde e a todos os anjos pela realização deste nosso apelo. Bem amados, ela é o revista e cristal. Expandi vossa visão perfeita em todos os homens, auxiliando-nos a solucionar todos os problemas humanos. Ajudai-nos a concentrar a nossa atenção na verdade perfeita de Deus, sempre presente por trás de todas as aparências, e assim dissolvei toda limitação financeira, toda doença, toda dificuldade criada, toda ilusão, substituindo tudo pela perfeição. Eu sou a perfeição de Deus, para sempre sustentada. Eu sou, eu sou, eu sou. Em nome de nossa presença, eu sou, invocamos ao bem-amado Júpiter e à bem-amada Fortuna. Derramai vossa chama verde da abundância divina sobre toda a terra e sobre todos os homens. Fazei com que essa energia se expanda por todas as nações e envolvei cada situação limitante e negativa com vossa chama, até que todos sejam divinamente livres e manifestem seu plano divino. Iluminai as consciências dos homens para que empreguem o dinheiro a serviço da luz e do amor e distribuí essa energia de forma equilibrada e abundante em toda a terra. Nós vos agradecemos, ó bem-amada Fortuna e bem-amado Júpiter. Sob o comando da presença divina em meu coração e em nome do seu amor, sabedoria e poder, invocamos a força consumidora do fogo violeta para que se derrame agora em nosso planeta e em todos os seres humanos, consumindo e dissolvendo todo o mal, consumindo e dissolvendo todo o mal, consumindo e dissolvendo todo o mal, até que todos sejam eternamente livres. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou, eu sou. Eu sou, eu sou.